Bem-vindo a bordo do Decola Mato Grosso para mais esta missão. Estamos mais uma vez sobrevoando o nosso estado e hoje quero mostrar para você Bom Jesus do Araguaia. Bom Jesus do Araguaia está a 990 quilômetros de Cuiabá, com área territorial de 4.279 quilômetros quadrados, com pouco mais de 5 mil habitantes, de acordo com o último censo IBGE. Seus municípios vizinhos são Dovo Santo Antônio, Serra Nova Dourada, Alto Boa Vista, Querência e Ribeirão Cascalheira. O nome Bom Jesus do Araguaia veio em homenagem ao padroeiro da cidade e a localidade onde está o município. Você que nos acompanha, essas imagens panorâmicas que vamos transmitindo para você neste momento, você vê aqui Bom Jesus do Araguaia. Eu estava neste momento observando este município em volta da cidade. São muita área de pecuária, porém muitas áreas de pecuária que estão se transformando em agricultura, muitas áreas sendo beneficiadas, muitas lavouras em volta desta cidade, alguns bairros novos aqui também que podemos ver nesta imagem, logo próximo ali a pista de pouso de avião, que fica bem na lateral da cidade. E para nós do Decoola Mato Grosso é um prazer poder estar mostrando onde você mora. Quero deixar aqui um abraço também ao homem do campo, você que trabalha na fazenda, você que é agricultor, produtor, pecuarista, e também o pessoal dos assentamentos que está sempre somando para o município e para o nosso estado do Mato Grosso. Quero desejar a cada um de vocês que nos assiste, nos acompanha, saúde, prosperidade. Comandante José de Souza, para o Decoola Mato Grosso.